A partir da próxima segunda-feira estará disponível para consulta o sétimo e último lote de restituição do imposto de renda. Poderão ser consultados também os lotes residuais de 2012 a 2008. Mais de 2 milhões de contribuintes serão contemplados com a restituição. O dinheiro estará nos bancos nos dias 16 e 20 de dezembro. Para todas as informações, basta acessar o site da Receita Federal.